É isso, estamos de volta ao canal do Lessa com mais informações do Fluminense nesta quinta-feira, pós-vitória espetacular sobre o Palmeiras, noite inesquecível no Maracanã, todo mundo acordando hoje muito mais leve, mais aliviado, com sorriso no rosto, a gente precisava muito dessas duas vitórias consecutivas, para que o que antes era uma esperança distante, agora se torna algo muito mais factível, quer sair dessa maldita zona do rebaixamento e em breve sairemos se tudo der certo. Mas vamos de notícia, vamos de informação, porque tem notícia exclusiva, tem mais um garoto de Xerém deixando o Fluminense e isso aí não é uma boa notícia. Vou falar também sobre a proposta do SBT para adquirir os direitos da Liga Forte União, os direitos de TV a partir do ano que vem, uma proposta bilionária que o SBT fez, a negociação está avançando e em breve deve ser concretizada. E eu, antes de falar sobre essas outras situações, eu queria voltar a falar sobre uma boa notícia, uma maravilhosa notícia. Finalmente, ontem, Douglas Costa assinou a rescisão de contrato com o Fluminense, não tem mais vínculo com o Fluminense, havia ali pendências jurídicas, ainda estavam sendo debatidas para a rescisão desse contrato e agora as partes não têm mais vínculo, a informação foi publicada ontem pelo GE, Douglas Costa não é mais jogador do Fluminense, tanto é que o Kevin Serna estreou ontem com a camisa tricolor e que bela estreia, por sinal, com a camisa 90 que era utilizada pelo Douglas Costa. Que ótimo, boa viagem, um abraço e até nunca mais. Deixe seu like aí, se inscreva aqui no canal, galera, por favor, se você não é inscrito ainda, dê essa moral de estar sempre correndo atrás aí para trazer notícia exclusiva para você, para te deixar muito bem informado. Nossas transmissões lá no Jornada Catéu 1902, se você não conhece aí no Jornada, se você não segue o Jornada, se puder se inscrever lá, conto muito com a ajuda de vocês também, que é muito importante, tá? Vamos de notícia, porque tem muita coisa para falar. Vou começar com essa informação aqui, publicada na Folha, pelo jornalista Gabriel Vacker, que é um cara super bem informado sobre isso. O SBT formalizou, nesta semana, uma proposta para comprar 38 jogos exclusivos por ano da Liga Forte União, para transmitir o Campeonato Brasileiro pela primeira vez a partir da era dos pontos corridos, ou seja, desde 2003, contrato, a partir de 2025, ou seja, ano que vem, até 2019. Segundo ele apurou, a emissora do Silvio Santos assinou com uma oferta aí de 520 milhões de reais por ano de contrato, ou seja, no total, o valor seria de 2,6 bilhões por todo o vínculo de cinco anos de duração. O que mais atraiu o SBT é a promessa da LFU de entregar apenas partidas exclusivas em TV aberta, aliado ao fato do Corinthians, agora que é o time com a maior torcida em São Paulo, o time mais popular e o principal mercado do SBT, isso atraiu muito o SBT. Por isso a entrada do Corinthians na Liga Forte União foi muito interessante, inclusive para o Fluminense e para os clubes que estão ali. A ideia da Liga é que os jogos de plataformas abertas do torneio abram a rodada com exibição às quartas-feiras, 19h30, e sábado ou sábados, 4h da tarde. Então, se fechar, se acostume, já podem ir se acostumando com esses horários aí. Os horários agradam ao SBT. Se fechar, o SBT planeja vender o pacote comercial com a mesma força que a Globo faz com o futebol nacional. Até 2026, a TV do Sul do Santos teria 53 datas com times brasileiros como atração. Além do brasileiro, a empresa exibe a Copa Sul-Libericana nas noites de terça. Hoje, contando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil-Libertadores, a Globo tem 58 datas fixas. A LFU planeja ter novidades em relação à negociação nos próximos dias. E isso é para a TV aberta, tá, gente? Existem outros pacotes em outras plataformas também sendo oferecidos aí no mercado. A Globo, aparentemente, saiu dessa briga de TV aberta. Vai ficar só com a Libra e está focando no pacote de TV fechada, ou seja, Premiere, enfim, principalmente, para o restante. Então, a Globo não deve entrar nessa disputa com o SBT pelos jogos de TV aberta da Liga Forte União. A tendência de um momento é essa, pelo menos. Então, a SBT teria o Corinthians para o seu principal mercado, que é São Paulo, como principal atração, investiria nisso. E a Globo, que adquiriu o direito de TV aberta da Libra, tem Flamengo aqui no Rio e terá o Palmeiras em São Paulo. Então, a divisão está ficando dessa forma. E aí, resta saber por quanto a LFO vai conseguir vender o restante dos direitos de transmissão para a TV fechada, para a gente depois ter uma comparação com o que a Libra, o que a Globo, perdão, está oferecendo para a Libra. Fechou um contrato de 6 bilhões pelo mesmo tempo, de 25 até 2029. Enfim, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, mas essas negociações devem avançar e devem ser fechadas muito em breve. Galera, Dia dos Pais chegando. Vou deixar o recado aqui para vocês, mais uma vez, a dica da Food Fanatic, porque tem muita coisa, tem vários kits que a Food Fanatic está colocando aqui para o Dia dos Pais. Tem esse boné, o Monstro estreou dois jogos, duas vitórias, esse boné do Monstro aqui, inclusive, eu já pedi um desse aqui para o meu pai. Esse boné está muito maneiro, olha só, todo personalizado, R$144,90. Lá na Food Fanatic, você usa o cupom Jornada10, tem 10% de desconto e pagando no Pix vai ter mais 10% de desconto. Então, cara, vai lá, aproveita esse cupom Jornada10 para produtos do Fluminense e tem uma série de outras coisas. Olha só essa camisa aqui, a camisa do Cartola, camisa histórica do Fluminense, coisa linda, por R$219,90 apenas. Isso sem você utilizar o cupom e o Pix. Então, cara, vai na Food Fanatic, aproveita e presenteia em seu pai esses descontos exclusivos, esses preços que só a Food Fanatic tem. Utilize o cupom Jornada10 e vai ser feliz nesse Dia dos Pais, meu filho. Felicidade que não combina com essa notícia que eu vou trazer para vocês aqui agora, essa notícia exclusiva de que o Fluminense está negociando o zagueiro Kaique Almeida para o Watford, da Inglaterra. A negociação não está concretizada, mas o Fluminense encaminhou essa venda por 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais na cotação atual, ficando com 20%, ou seja, esse valor, para 80% do Kaique Almeida, um jogador de 19 anos, jogador de 2005, que mal teve oportunidade no profissional. Eu até escrevi que ele não jogou nenhum jogo para o profissional, mas ele teve um jogo esse ano que ele entrou naquele time alternativo do Campeonato Carioca no finalzinho do jogo contra a Portuguesa. Eu não me lembrava que o Kaique Almeida tinha entrado nesse jogo. Foi a única oportunidade que ele teve, de fato, no time profissional do Fluminense. Um zagueiro que era considerado uma promessa, sem dúvida alguma, da base. Era o que estava mais pronto ali para subir, tanto que ano passado foi relacionado para vários jogos sob o comando do Diniz. O Diniz teve até uma época, eu trouxe uma notícia que o Diniz estava gostando dele. É um zagueiro canhoto, ágil, habilidoso, um zagueiro que faz gol. É um cara muito promissor, com passagem de seleções de base. E ele deixa o Fluminense sem sequer atuar pelo profissional, praticamente. E aí, enfim, é uma negociação que, sinceramente, é difícil de entender. O torcedor, nas redes sociais, está revoltado com essa negociação do Kaique. Porque, assim, esse dinheiro vai resolver a vida do Fluminense? Por que fazer essa operação? Eu não tenho, neste momento, eu vou até buscar, eu vou até tentar entender melhor. Mas eu não tenho essa explicação com elementos concretos para passar para vocês e tentar entender essa operação. porque esse dinheiro, ele está sendo... O Kaique está sendo vendido para completar o dinheiro dos jogadores que o Fluminense está contratando agora. Mas aí você contrata o Inácio, jogador de 27 anos, por 12 milhões de reais e vende o Kaique Almeida, uma promessa, por 6 milhões de reais. Essa conta, para mim, não fecha. É claro que tem outros elementos aí nessa operação. O Inácio, ele chega, vem no futebol peruano e tal, mas é mais pronto para chegar, atuar e jogar. Até aí, tudo bem. Quando você coloca os números lado a lado ali, aí fica complicado. Aí fica muito difícil. Porque ele nunca teve uma oportunidade no profissional. Nessa devastação que foi a zaga do Fluminense esse ano. Porque se o moleque desse, ele faz 3, 4 jogos bons no profissional, ele já tem um outro valor. Claro que o presidente de Mário Bittencourt já tinha falado que ia fazer vendas menores. Vendas por valores menores, que é algo que o Flamengo, por exemplo, faz muito. Eu negociei vários garotos aí por valores similares. Ele já avisou que ia fazer isso para completar o montante que o clube tem que fazer de venda no final do ano. Mas o Kaique é um zagueiro promissor. Não é um zagueiro que você... Não é um Calegari, por exemplo. Que já subiu no profissional, rodou. Tem futuro no futebol profissional, mas você sabe que não vai conseguir vender o Calegari por muito mais do que isso. Não é que a tombe. Não é o caso do Kaique. E outros jogadores que já constantemente... Jogadores que deixam, o Wallace está deixando o Fluminense agora. Você sabe que dificilmente você vai conseguir mais grana em cima desses atletas. Tudo bem, vai lá, faz a operação, vende. Mas o Kaique é um jogador que aparentemente tinha totais condições de performar no profissional. Tinha totais condições de evoluir, de crescer. Talvez não para ter uma carreira longa no profissional, mas ele acabou de renovar o contrato no passado. O contrato dele é até 2027 com uma multa de 50 milhões de reais. Então, cara, e é um recado muito ruim que você passa para esse mercado. O cara chega aqui, compra, chega um milhão de euros para ele, é dinheiro de nada. Eles jogam isso lá, rasgam isso lá. Ele é um jogador promissor de seleção de base e vai embora. Eu, sinceramente, não consigo entender essa operação, essa venda. Vou tentar descobrir mais informações para trazer para vocês. Mas, sendo bem sincero, eu não consigo encontrar sentido. Porque, mesmo que for para abater a compra desses jogadores que estão chegando agora, o Kaique Almeida vale menos do que todos esses jogadores. Eu, sinceramente, se fosse... Vamos colocar aqui em valores absolutos aqui. Se fosse uma troca com o Bernal. Isso não ia acontecer, porque o Kaique não vai para o defenso. Mas, vamos lá, se fosse uma troca. O Bernal está sendo comprado por 3 milhões e 600 mil dólares. Não é isso? Por 60%. Tem 20 anos. Também é um jogador jovem, promissor, mas que não tem... Não é igual o Kaique, porque ele já joga no profissional desde o ano passado. É diferente, claro. Mas olha a discrepância de valores. Então, por que uma promessa do Fluminense com ele, com seleção de base, vivendo já o profissional, sendo relacionado, um jogador taxado com uma promessa, por que ele vale tão pouco, em comparação a outros? Então, sinceramente, se eu for ficar falando para vocês, eu vou ficar tentando... Eu vou criar uma série de teorias aqui e eu não vou chegar a uma conclusão de por que uma operação como essa é feita. Por que uma venda como essa é feita. O Fluminense parece que dá um passo para frente e depois dá dois para trás. E aí você perde a chance de ter... Não de fazer uma grande venda no futuro, mas de ter um jogador que vai subir, vai se firmar no profissional e vai te dar um retorno técnico. Não vai ser o primeiro, não vai ser o último, a gente sabe disso. Mas dessa forma, levando em consideração a qualidade, o potencial que tem esse jogador, e eu não sou o que fica falando Ah, Xerém, todo mundo em Xerém é bom. Não, todo mundo em Xerém não é bom. Não é bom. Tem jogador ruim em Xerém. Tem jogador fraco em Xerém. Tem, tem. Inclusive de um profissional, hoje. Mas o Kaique é, sem dúvida alguma, um jogador que estava sendo preparado para se firmar e ter sequência no profissional. Jogador com potencial. Dessa geração, o melhor deles. E aí sai por um milhão de euros para o Watford. Enfim, se eu tiver mais notícias e mais atualizações, eu vou trazer aqui para vocês, inclusive sobre isso. Mas vou te pedir para você deixar o seu comentário, se inscrever aqui no canal do Oressa, muito importante. Conto muito com vocês. Tamo junto e assim que possível eu te volto com mais informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho